Fora salto alto, muitas encaram o trânsito numa boa, porém, não é aconselhado não. Escarpãs, sandálias e plataformas são permitidos por lei, mas podem agarrar no assoalho ou nos pedais. Dirigir descalço também pode. O Código de Trânsito Brasileiro só proíbe calçados que não prendam no calcanhar. É o caso de tamancos, rasteirinhas e chinelos. A infração média gera multa de R$ 85,13. Os homens também devem ter cuidado. Tem sapato social com sola de couro que escorrega que nem quiabo. Uma boa saída pra evitar todo tipo de problema é deixar o sapato ideal, um baixinho ou um tênis, por exemplo, sempre dentro do carro. E fazer a troca na hora de dirigir.